Dia 5 de abril, eu já estou entrando para o 20º dia de quarentena, eu quero sair de casa, eu quero pegar o sol, eu quero ir para a rua, eu quero participar de manifestação, eu estou com saudade de um monte de coisa, eu estou com saudade de passar 3 horas andando no shopping para comer só uma caixinha, eu estou com vontade de andar no shopping para comer só uma caixinha, eu estou morrendo de saudade daquelas mulheres que param na frente da gente, senhor, fazer o cartão, senhor, mesmo sabendo que vai dar negado, eu paro para fazer o cartão, eu estou morrendo de saudade de passar os dias andando nas concessionárias de carro, abrindo e fechando porta de carro, e não vou comprar nenhum, o homem chegar disse, não quer passar no nome da tua sogra não, para ver se passa, eu estou com saudade de ir para a feira, comprar verdura e olha que eu detesto verdura, eu estou com saudade de estar no centro de Fortaleza, o homem dá um grito no pé do ouvido da gente, chip da Oi, eu estou com saudade de estar dentro da Riachuelo, parar e ouvir aquela voz, parabéns SG2, sem nem saber o que diabo é SG2, eu estou com saudade, eu quero fazer isso, eu estou com saudade de ser assaltado e correr atrás do vagabundo e pedir só meu chip de volta, eu estou com saudade de sentir aquele frio na espinha, quando vem assim, dois homens vindo em uma moto, eu estou com saudade disso, eu estou com saudade de um candidato que uma hora dessa em abril já estava distribuindo Santin, distribuindo sexta básica para tentar ganhar voto em outubro, eu estou com saudade, eu quero sair de casa, eu quero ir para a rua, eu estou com saudade daquelas mulher que vende a rua, quem que passa o braço assim na revista para sentir o cheiro, eu estou com saudade desse povo, eu quero sair, eu estou para ficar doido.